Abertura Todo dia lindo de verão nos alimenta em cores, sabores, manhãs, cada céu azul é sempre bálsamo pros dissabores, pras dores tão vãs. Verde curandeiro, natureza, meu divã vem, vento passageiro e mudo tempo, amanhã tem chuva de janeiro tão ligeiro, o sol já vai se pôr, vem meu amor. Cedo passarei do melodia pros nossos amores, cantores de Deus. Sinto logo cedo que ele existe, quando vejo as flores, senhores ateus. Ave, abacate, manga, abacaxi, maçã tem, cheiro de chamate, de café com mazipan tem, vida que reparte todo azul que vem do Criador. Vem meu amor, Bruna Caram. Todo dia lindo de verão nos alimenta em cores, sabores, manhãs, cada céu azul é sempre bálsamo pros dissabores, pras dores tão vãs. Verde curandeiro, natureza, meu divã vem, vento passageiro e mudo tempo, amanhã tem, chuva de janeiro tão ligeiro, o sol já vai se pôr. Vem meu amor, 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 vem meu amor. Vem, meu amor, vem, meu amor Juquinha! Bruna Caramba